Foi para trazer também um abraço à nossa deputada Beatriz Cirqueira. Eu fiquei abismado de ver o que vem acontecendo aqui e que aconteceu particularmente semana passada. Mas a agressão às deputadas e às parlamentares tem sido uma tônica no Brasil. Eu diria que muito a Câmara de Deputados Federal tem também culpa por isso, porque o que a gente viu de deputadas serem lá também ameaçadas, atingidas. Isso parece que está querendo virar moda e não pode. É um sofrimento. Falei com a Bia, que lá em Brasília, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que estava vendo e analisou a CPI do 8 de janeiro, no nosso entendimento da CPI, agora com relatório aprovado. Foi uma tentativa de golpe que se deu no Brasil. A relatora é a senadora Elisiana Gama, é impressionante o que essa senadora sofreu de agressão de deputados bolsonaristas de outra direita, que, além de tudo, são misóginos. Porque o que atacam as mulheres, e assim foi feito com todas as senadoras e deputadas que estavam na CPI, tem uma predileção para atacar as mulheres. Eu acho que isso vem de uma concepção machista e, muitas vezes, de interpretação errônea de Bíblia. Porque a Bíblia que nós conhecemos não fala que a mulher é inferior ao homem, não. Não sei de onde andaram tirando isso, para justificar que a mulher tem que ser oprimida, que a mulher, inclusive, é parlamentar, não tem que ser reconhecida pelo trabalho que faz, igual ao colega parlamentar. Isso tem proliferado pelo Brasil afora. A gente viu o exemplo da deputada Sâmia, que teve lá o irmão dela, que foi também assassinado no Rio de Janeiro, e quiseram julgar a culpa nela, porque diz que ela defende bandido. Assim tratou a outra direita. Olha para você ver como é que chega a desumanidade em relação às mulheres e como é que trava uma luta política que não tem nada a ver com a realidade, mas que eles vão criando fake news. E a gente tem assistido isso aqui com a Beatriz Serqueira, com a Bela, com a Macaé, com a Luana de Vinópolis. Isso não tem condições de continuar, de acontecer. Precisa haver uma unidade entre todos os parlamentares e todas as parlamentares para evitar, porque como é que a mulher vai continuar querendo ser vereadora em uma cidade, deputada estadual, deputada federal, com esse nível de agressão que é permitido no parlamento. Isso é inadmissível, algo desse tipo. Isso tinha que ter uma punição, uma correção, que servisse de exemplo. Um deputado que coloca assessoras para filmar deputadas e colocar em vídeo, ou filmar deputadas que estão no seu momento de lazer para montar vídeos, criminosamente, esse deputado não merecia ser deputado. Tinha que ser caçado, como exemplo, para que isso não aconteça em lugar mais nenhum. E, olha, lá em Brasília, nós estamos também para tomar atitude dessa. Outro dia teve uma reunião importante com o presidente Arthur Lira, onde nós colocamos isso. Não dá mais para aguentar esse tipo de misoginia dentro do parlamento, de fazer com que as mulheres se sintam oprimidas, exatamente onde elas têm que fazer a luta política para a liberdade das mulheres, para equiparar o trabalho das mulheres aos homens, como manda a Constituição brasileira. E elas próprias são evitadas, são impedidas de fazer isso com agressão. Então, Tito, eu queria que você, inclusive, como presidente, levasse as minhas palavras ao presidente Tadeu. Eu acho que alguma atitude tem que ser tomada. É uma atitude que a Assembleia Legislativa também tem que tomar. As deputadas estão sendo oprimidas dentro da casa onde elas foram eleitas para defender também a causa das mulheres. Então, Bia, eu queria trazer essa minha solidariedade a você. ela vem do fundo do coração, porque eu sei como que a Bia é uma pessoa batalhadora. Ela cumpre as suas tarefas ali com muita eficácia, com muito rigor, com muita determinação, e dentro daquilo que ela pensa, sempre buscando fazer justiça. E, quando se trata uma deputada desta forma, está se tratando o eleitor e a eleitora desta forma, que é quem confiou nela estar aqui. Aliás, a deputada mais votada na Assembleia Legislativa de todos os tempos é a mulher mais votada que se teve em todo o tempo da Assembleia Legislativa. Então, que fica aí a nossa solidariedade, Beatriz.